Viva a riva de uma isla tropical que está muito duxada. Mas não se senta em casa sem arco, nem vindo fresco. E a temperatura propõe como não por si é bom. Na Aruba, a situação está virando impossível de uma certa classe. Não tem nada mais duxada com sol brilhante e gelo blau. Mas quanto mais é calor da classe na escola? Os pães estão ficando fechados. Os pães estão ficando preto, preto. Os pães estão ficando fechados para dobrar. Também escolhe o net, o bairro, o suje, o suje, a floreta. A senhora querido é a Rolf de Maria Colégio. Ela é um experto que mede a temperatura de diferentes classes. E conta-nos qual é a situação atual. Nós buscamos uma companhia profissional para mede a temperatura local. A temperatura está entre 36 e 38 grados, que está considerávelmente alta para um lugar onde está dando ensino. que está muito colorado. Então é muito concentrado. Para não se sentir quieto, é difícil. A temperatura está muito alta. Eu, como maestro, vou reparar de uma forma de boquear. Acabar com boa energia. Mas também é muito grande. Vou reparar com uma nota letra bom e uma nota do natural que não tinha dentro. O que é a solução que você tem que fazer? A primeira é que eu fiz. É que eu falo. A maioria não, não se sentir mais. É que eu falo. Eu falo que nunca. Eu falo que não é um problema. Eu falo que não é um problema. Eu falo que eu falo que está a falta de trabalho. Eu falo muito. Eu falo da empresa para começar o processo para colocar a R. em local. Nós esperamos que dentro de dois meses a cultura é trabalhada. A escola que nós fazemos a ergo para o 5 de fevereiro de anuário, você pode ir ao www.ustain.com. Um tempo que nós perdemos a Bósota, bebe a roupa e vai com uma escola de Wired. Todos os interesses de jogar e de depósito, muito mais com essa habilidade também. Na Saint-Martin, a fundação de Olimpíada Especial, te ajuda e muito na aqui para gostar de vida. Para celebrar 95 anos, nós lançamos um website. O website é para que todo mundo sabe o que a fundação está fazendo. Isso inclui muitas fotos de os especialistas em Saint-Martin jogando esportes. A esportes dia também foi parte da esportação. Algumas crianças e outros que não participaram. Shadika e Willemane like diferentes esportes. Eles também são diferentes em outra maneira. Todos os monstas e todos os quentos e todos os quentos e todos os quentos, e todos os quentos, nós vamos ao campo e todos os quentos. E todos os quentos, todos os quentos e todos os quentos. Eu fico muito, o vento é calmo e legal, e é azul e que você se mantém. Eu faço longas, e corra, e corra. Eu trabalho muito, e eles me dão confiança. Eu preciso ouvir o que eu preciso de ouvir, e eu preciso de direção. E eu preciso de direção. E eu tenho longas, e isso é melhor para mim para me correr, quando eu tenho longas. Eu quero ensinar também quando eu meio mais velho. Porque é divertido para mim. Não tem problema, é bom. Bom, as pessoas não pensam que eu sou capaz, mas dentro eu sou, mas fora, não. Willemane é diferente dentro. Ela é uma das 40 especialistas que trabalham com a Special Olympics Foundation. So far, eles têm competido em vários lugares, incluindo em China, onde eles ganam gold e medalhas cifras na World's Special Olympics competição. Nosso de Caribe, Kids News, deseja de sorte. O que você acha que você não tem uma escola? Isso é bom, não? Na primeira vez, a escola vai fazer depois que a água cai. Mas, como você está fazendo tempo livre, enquanto a água cai e não tem corrente? Na primeira vez, a água cai e não tem corrente. A água, você e o ele, para reparar jovens sem nada de assim, mas não tem corrente, nem a escola. A água não tem corrente, nem a escola não tem corrente. A água e mais água. Segundo Meteo, uma quantidade de mais de 60 milímetros cai na Buneiro, tem 3 horas de tempo. A quantidade aqui, tal que normalmente cai, tem 1 de setembro completo. A Buneiro não está preparada para tanto a água, sim, mas a água é bonita. É bom, mas a água é meio que cai, sim. É mau tempo aqui, a forma de repente, diante da costa de Venezuela. Menar clarenda, de meteo, dá uma máis explicação. É assim que está um estúrbio na pavenda, de um estúrbio, que foi noite na Lapa, que foi madrugada, a forma sumer na costa de Venezuela, tanto que o câmbio de viento, esse é a cana, Bunei, precisa, estrela norte, com a neta Riva Buneiro, um parque de corchoa, e não tem essa arroba nada, nada, diga. Depois de um dia, a corrente vinha e a água stop de cair. É situação a normalizar a BAC. Esse sistema de tempo, assim que sua caminha, a Riva Laman vai no norte. Depois de um dia, a vida é normalizada na Buneiro, e todas as caminhas, assim que é normal. Na corchoa, tem bestia demais, segundo a fundação Tirembexhermin. O que é que não está vivo na Riva Cállia, não tem dão para o que não, tampouco com o minuto do dia. Mas é puxa e cachorra, dentro da Asil, a coletar comina na diferentes coles para celebrar o dia de bestia. Asina é muito grande de Santa Rosa de Lima College para celebrar o dia de bestia. Mas o que é que ele vai dar para o dia de bestia, no regalo? Ele vai cuidar o dia de hoje, ele vai limpar a água, então ele vai comprar um negócio, senão eu vou colocar dentro do seu negócio. Ele vai dar água, pão para dar comida. Em toda a escola de Santa Rosa de Lima, há uma escola com comida de cachorro ou fushi para colaborar com o Asilo de Bestias da Fundação Direnba Schermen. Há 20 anos para organizar uma coleta de comida na escola de Rond Cossau para celebrar o Dia de Bestias. Nos aponta a senhora Enica de Direnba Schermen o que nos ajuda a nos bestias de um dia. O problema mais grave na nossa isla é que não tem mais bestias e não pode cuidar mais. Não pode negligenciar ou maltratar ou não pode abandonar o mundo. Cada ano há mais e mais bestias em casa, ao Ordo e ao Asilo. Mas tem lugar só para 40 cachorro e 20 puches. Como me lembram, é bestia aqui por comer por mais ou menos seta luna a larga. Igor e o Sergi também vêm colaborar com o Dia de Asilo. Não tem um par de tempos para todos os outros jovens que também ajudam nos bestias. As pessoas, as pessoas, as pessoas, e eles também precisam ter um estúdio. Eles podem ajudar mais a estrada, por exemplo, para o estúdio, para o estúdio, ou para aia, ou para os animais, para os animais. Também com os animais, para o estúdio, e também para os animais. E também para os animais. A segurança de segurança não tomar mais com dois bens e cor da estrelas. Assim não estava a quantidade de cachorro que puxa que sofre, esse é o meu regalo. É um ano de asilo e, em todo caso, vamos comer bom na próxima luna. Garibin gets news sobre a situação de bebês de Anang, Nabonero e Saint-Martin També. Aqui é a Sinus, muito mais conhecido como Burrico. A bebê de Anang, com a bebê de Anang, pagou em casa. A bebê de Anang é 1,5 m de alto, pisa 500 kg e, por viva, tenho 40 anos. Eu quero começar a cuidar de uma comida. Nabonero tem mais de 500 Burrico. E a maioria de nós está no santuário de Burrico, na Lima. Mas se nós estávamos lá no mundo, nós vamos maltratar dor e gente de diferentes formas. Nós vamos tirar com piedras, gente está dando com auto. O maltrato é muito bom. Nós vamos brincar de Burrico. Nós vamos parar de parar. Não vamos parar. Nós vamos abrir. Nós vamos vir aqui e ir para a Burrico é não melhorar porque nós estamos seguro. Nós temos esse santuário de Burrico. Nós vamos limpar e nós vamos cuidar. Nós estamos a curar. E assim, nós estamos seguro de todos os maltratos que um burrico que esta sofre de mundo. Música Música Sleeping under a car or running in the street These dogs did not know there was a day just for them and other animals At the St. Martin Park, the local zoo, some have homes and food All sorts of birds live in the St. Martin Park There are parrots, ducks, an owl and an ostrich They live in cages but they have space to move around They can also take a bath Monkeys, turtles, rabbits and goats also live in the zoo Some birds live outside the park and have to find food on their own With the dogs, some roam in the street and others live with their owner Cows can lay in the shade of trees on farms Depending on where you live, you may have an animal for a neighbor This horse was quietly eating grass to celebrate Animal Day Gorda di talifpa tur bestia, no solamente riba dia di bestia But there are a lot of people who live in the zoo Jurendi, ou foi um outro. Então, na 10, 10, 10, não tem antiasmas. Ah, o sim, esse é o tema da Turco Espada. Até outra semana.